Música Trata-se de um projeto que resulta da parceria entre o Arquivo Nacional e a Associação Nacional dos Municípios, com vista a colocar à disposição da sociedade civil os documentos do arquivo da forma a partilhar conhecimento. Facilitar o acesso a alguns documentos que, estando aqui na praia, nem todo mundo consegue colocar o arquivo para visitar os nossos museus. Portanto, elevar as associações municipais a todo esse trabalho feito. Desde a parte da escravatura, a parte cultural, a parte do agente de Tavares, a cultura de Cabo Verde, contato nos selos, o artesanato cabrediano. Então, são um conjunto de temas que serão apresentados com imagens e com resumo histórico, fazendo um percurso pelo tema em si. São oito exposições que vão estar patentes em todos os municípios da Ilha de Santiago, num processo de rotatividade durante os meses de setembro e dezembro. No ato da entrega oficial dos acervos, o presidente da Associação Nacional dos Municípios fez referência à importância de colocar a história ao serviço do turismo. Nós não podemos levar adiante o desenvolvimento do turismo sem ofertar. A história e a cultura são, por excelência, algo que nós podemos ofertar ao turismo. Imagina, por exemplo, lá no centro histórico da cidade de Belo, uma pessoa vestida de escravo, com uma corrente dramatizando um escravo, por exemplo. Apesar de ser algo negativo do passado, hoje pode ser um produto por excelência. São dramas que nós podemos criar, mas também coisas positivas da nossa história podiam ser apresentadas nos lugares de frequência turística para poder ser consumidos e deixando recursos nos territórios. O projeto começa a ser implementado na Ilha de Santiago numa primeira fase, mas o conservador do Arquivo Nacional adianta que a ideia é alargar ao país no seu todo. As partes envolvidas acreditam que esta iniciativa vai promover a história e a cultura cabo-verdiana junto da população.